Música Sem ter a minha Mas chegou um certo homem Se dizendo que a me tem Pidiu pra olhar a casa Cheada de refeitos E eu deixei entrar Fazer morada no meu peito Ao entrar na casa aberto Emborando nas paredes E o que era só perrugem Acabou ficando verde A esperança retornou O dia então ganhou E é para sempre Hoje a casa construída Tem um alicerce novo As colunas são de praça As formas são de fogo Desde a fim de ter uma fé Porque Deus Jesus corando em dentro Deixa Jesus Entra na tua vida E tu não vai morar